Olá, meu nome é Vanessa, eu estudo a minha pesquisa em novo modelo de heterogunção B.O.B.L.C.L. com 5W4, estudo fotocatalítico em mecanismo de degradação e fluentes ambientais. E meu orientador é Márcio Aurélio Pinheiro de Almeida. A água é um importante elemento para a vida humana e imprescindível à sobrevivência dos seres vivos e indispensáveis às atividades humanas. Nos últimos anos, o nível de resíduo químico tem aumentado bastante, ocasionando sérios problemas ambientais e a saúde humana, devido ao avanço industrial onde são lançados seus efluentes. Estima-se que 20% da carga de corante-téxil consumido no país são descartados em fluentes que não são tratados adequadamente, podem provocar danos graves ao sistema material e à saúde da população. Portanto, uma alternativa para o tratamento de efluentes contaminados com os corantes são os processos oxidativos avançados, que se baseiam na utilização de espécies altamente oxidantes para promover uma degradação mais afetiva a ser tratado. Um dos processos avançados, um processo oxidativo avançado, é a fotocatálise, que estuda as reações fotocatalíticas que ocorrem sobre efeito de radiação e tem como objetivo degradar um determinado composto através do auxílio de um fotocalizador. Tendo como objetivo geral sintetizar heteroestruturas de bio-BRCL com 5W4 e investigar as propriedades fotocatalíticas em função das mudanças estruturais. E o objetivo específico é investigar a influência de quantas estruturas contendo oxaleto com diferentes concentrações de índio coloreto 5, 10, 15 e 20% e influenciam na propriedade fotocatalítica na degradação do corante rodomina B e alaranjado de metila. Primeiramente foram feitas o síntese das estruturas com mistura de sais na devida razão estetométrica, onde pode observar a solução A, que foram feitas adicionando nitrato de bismuto e anidrido acético. Na solução B, cloreto de sódio com brometo de potássio, água e um misteto de zinco. Em seguida, gotejou-se a solução B na solução A e deixou 24 horas sobre a agitação. Logo após, foi feito lavagem e secagem. Para assim, o resultado do composto bio-BRCL com 5W4. Na atividade fotocatalítica, foram pesados 0,1 gramas de fotocatalizadores e foram dispersos em 100 ml da solução do corante da rodomina B ou alaranjado de metila em solução diluída. Logo após, foi colocado sob a agitação por 30 minutos. Em seguida, a solução foi submetida à luz UV na presença dos fotocatalizadores e a cada 5 minutos foram retirados 6 ml de cada solução. Logo, os resultados de DRX quanto o Raman observaram que foi obtido as heterostruturas com sucesso. A atividade fotocatalítica, ela foi analisada sendo da cinética de pseudo-primeira ordem, onde pode-se observar a equação abaixo, que foi degradada pelo corante da rodomina B e a degradação do alaranjado de metila. Os resultados de degradação do corante de rodomina B quanto a degradação do alaranjado de metila mostraram uma eficiência na redução, na degradação de cada corante. Concluiu-se que os dados da espectroscopia Raman e de infravermelho corrobaram para a caracterização das amostras e confirmaram a obtenção da infraestrutura com sucesso.